A vítima trabalha como motorista de transporte particular de passageiro. Ele foi assaltado por dois homens que pediram uma corrida. Chegou no destino que eles pediam, chegou lá e pediram o voo de assalto. Falou que se eu não entregasse tudo, eu ia meter a bola na minha cabeça. No dia seguinte, começaram as ligações e as mensagens. Eram as nove e meia, dez horas, já estava ligando com a minha esposa para extorquir, pedindo mil reais para devolver o carro. Ele não foi a única vítima. Na delegacia de furtos e roubos de veículos, dezenas de pessoas relataram extorsões parecidas. Nas conversas, o criminoso pedia dinheiro. Em alguns casos, 500 reais. Em outros, 600 reais. Caso contrário, iria colocar fogo no veículo. Para dar credibilidade, dava detalhes de objetos que estavam nos carros, como bolsa ou cadeirinha de criança. Ele mandava para a vítima uma mensagem. Jó, estou com o seu veículo aqui, inclusive vou devolver sua bolsa rosa. Ou vou devolver o seu óculos, Prada. Então, para dar justamente essa credibilidade, essa verossimilhança mesmo no que ele falava. A polícia pensou até que realmente se tratava dos assaltantes de veículos. Mas a investigação chegou até o técnico de celular, Rodrigo Batista Guedes. Na casa dele, na cidade de Chapada Gaúcha, em Minas Gerais, a 700 quilômetros de Goiânia, os agentes encontraram um computador que estava conectado em tempo real com o sistema da Polícia Civil de Goiás. Por ali, o homem tinha acesso a todas as ocorrências registradas no estado. O homem foi preso em flagrante por extorsão. A polícia agora quer saber quem é o hacker que conseguiu invadir o sistema da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Nós ainda estamos verificando essa informação, se trata realmente de um hacker, se foi ele mesmo que conseguiu essas informações e como. A polícia diz que em situações como essa, a vítima jamais deve depositar para os criminosos. Mas para quem depende do carro, a possibilidade de recuperar o veículo roubado é bastante tentadora. Eu preciso do carro, minha esposa vai de manhã trabalhar nele, busca minha neném na escola. Então eu ia pagar, eu só não paguei porque na hora que eu pedi a foto do carro, eles não mandaram.